Já quero adiantar uma parada, esse vídeo aqui eu tô realmente bravo, tô poucas ideias, e se você quiser sair, mano, só sai, porque eu vou, acho que falar alguns palavrões aqui, porque eu realmente tô bravo. Há um ano, mais ou menos, quase dois, eu fiz um vídeo chamado O Sonho Dele É Tocar Em Garotinhas, Rikari Miko. Um youtuber que simplesmente é o pior tipo de youtuber já existente. O cara objetificava mulheres, ele contou uma história dizendo que ele gozou quando ele deu um abraço numa amiga, dentre muitas outras coisas com conotação sexual bizarras e nojentas, ele descrevia. Eu fiz um react, eu escutei, eu quase gorfei, quase vomitei com as histórias, expus pra todo mundo quem aquele cara era, porque de fato não era alguém bom. E adivinha, o pessoal legalzinho do Twitter, o pessoal que me ama e ama falar do que eu faço, tentou me cancelar por isso, tentou me cancelar porque eu falei de alguém zoado, alguém nojento, alguém que cometia umas paradas bizarras na internet. Ah, o cara ali, ele gozou na amiga? Danada, o problema é o tio Sam que tá falando do caso. O ano passou, o tempo passou, e o Rikari Miko voltou. Senta aí, que eu vou pegar aqui o meu celular. E mano, o que ele fez é nojento, tá? Seguinte, trend no Twitter, TW, assédio. Gente, acabei de receber uma notícia péssima das meninas do grupo de fofoquinha de cosplay. Tem um youtuber com 4k de seguidores, que foi um evento de cosplay e assediou meninas de 11 anos. Ele é maior de idade, peço pra denunciarem. Ai, ai, ai. Pois é, gente, lembra do youtuberzinho que me cancelaram porque eu falei sobre ele? Falei que ele era um perigo, que era pras pessoas denunciarem, mas que não. O problema tá em eu divulgar, não é tá em expor o caso, expor a pessoa pra tentarem fazer alguma coisa com ele. Olha só, o cara tá assediando. Garotinhas de 11 anos. Algumas pessoas vieram até o meu privado e falaram que ele fez formulários pra namorarem com ele. E tinha perguntas bizarras do tipo, Ah, qual é o tamanho do seu peito? Qual é o tamanho da sua bunda? Mano, umas paradas bizarras. Só que fica pior. É muito fácil falar, não, trend no Twitter, só isso. Mas seguinte, deram prints em alguns stories que o Ricardo fez no Instagram dele e basicamente era isso aqui, ó. Uma fotinha ali, não tem muitas peitudas, mas tem muitas rabudas no evento. Obviamente ali, pessoas que não sabem o que tá acontecendo, mas que claramente estão sendo assediadas por um moleque retardado. Ah não, retardado não pode falar. Por um moleque idiota. Um moleque... Nossa, velho. Que ódio. Que ódio. Vai ser difícil pegar uma menina isolada. Porra de comentário é esse. Por que o moleque quer uma menina isolada? Por quê? Quais as intenções? Por quê? Tá ligado? Tá aí aqui, tem alguns prints do canal do Hikari e também do Instagram do Hikari Miku. Mas não acaba por aqui. O mesmo perfil que fez essas postagens, fez outras postagens do Hikari. E basicamente é isso aqui. Outra, o tão gostosa. Provavelmente o moleque falou assim, ah, deixa eu tirar uma foto sua, gostei do cosplay, não sei o que, não sei o que lá. A menina falou de boa, daí ela foi pro stories e acabou sendo assediada pelo... Meu Deus, eu não sei falar. Ela acabou sendo assediada pelo Hikari. Eu tô bravo, mano. Por isso que eu tô errando muito. Quando eu fico bravo, é isso, tá ligado? A única vontade que eu tenho é... Mas não acabou, não acabou. Gostosa. Caralho, não acredito que tive coragem... Coragem, ele até repetiu, porque, né, ele é o famoso virjão que se treme quando vê uma garota. Não acredito que tive coragem de pedir pra bater fora, tá com uma garota. Além de idiota, ele não sabe escrever, é um analfabeto. Olha os peitão dessa mina. Tem alguma coisa pra falar, mano? Tipo, com a necessidade, tá ligado? E é mais ou menos isso. Eu não vou dar muita continuidade, porque tem muita coisa bizarra e que realmente é um assédio com pessoas que nem conhecem o Hikari. E ele mesmo assim fica tentando se aproveitar, tirando fotos de momentos que elas nem sabem. E tem comentários lá, tipo, ah, muito gostosa, eu quero muito transar com ela. Muita coisa desse tipo, que eu nem preciso dizer que é nojento. E o resultado final? Hoje, o Hikari Miku não tem conta no Instagram, tem conta no Twitter, e os vídeos todos estão bloqueados. Por quê? Aparentemente é por isso aqui, ó. O caso do Hikari Miku está resolvido. A organização conversou com o pai do jovem e as medidas legais foram tomadas. Ele será punido e banido permanentemente do evento. E pedimos que não tenha um contato direto com o indivíduo. Até o final da noite, ele fará sua retratação pública em todas as redes sociais, e as demais medidas jurídicas e legais já estão sendo tomadas. Pedimos desculpas a todos os participantes que tenham se sentido lesados, em nome da organização JINRU, que é o evento que aconteceu lá em Cascavel. E caso alguém precise de apoio, a organização estará postos pra ajudar e auxiliar. Uma boa tarde a todos. Considerações finais. Não é brincadeira o que a gente tá falando aqui. O cara realmente assediou e cometeu crime. O cara que eu falei há quase dois anos atrás, que as pessoas me cancelaram por ter falado dele e alertar o pessoal do tipo Mano, esse cara aqui é nocivo, esse cara aqui é perigoso, de fato fez alguma coisa. Ele realmente cometeu crimes, tá ligado? Olha o nível que isso chegou. Não é tipo brincadeira, não é engraçado. As pessoas na época, quando eu falei sobre ele, problematizaram eu de falar dele. E olha o que ele fez. Será que o problema sou eu? Eu acho que não, né? Tem muitos outros relatos de muitas outras coisas bizarras que ele fez. Coisas nojentas mesmo, coisa que só a gente maluca pensa, que só a gente doido pensa. E serve de alerta uma coisa. No passado, o Ricardo e o Mico, ele fazia algumas coisas e depois apagou todas as redes sociais pra voltar dizendo que é um personagem. E eu acho que isso tem chance também de acontecer. De ele ficar fora por um tempo, deixar a poeira baixar e depois voltar falando com alguma desculpa que era alguma outra coisa, blá 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 blá. Mas não caiam nesse pau. Se ele voltar ao Coisa Parecida, denuncia. Olha o que esse maluco fez. Assédio. Na cara, assim ó. Pum! Garotas de 11 anos. Talvez mais novas. Não é brincadeira. Se você foi vítima do Ricardo ou Coisa Parecida, pode deixar aí nos comentários se você quiser. Ou então tentar me mandar uma mensagem na minha DM do Instagram. Com certeza eu vou ler e vou tentar te ajudar ao Coisa Parecida. Porque, mano, o cara que eu avisei há quase dois anos atrás, ele agiu. E eu tô realmente meio baqueado. Porque eu premeditei isso, tá ligado? Eu já sabia que algo poderia acontecer e aconteceu. E é bizarro. É, é, é bizarro. Basicamente o vídeo de hoje é isso. Eu achei que eu falaria muito mais palavrões, mas no final eu só tenho nojo a sentir. Eu só tenho nojo. E eu tenho muito mais nojo de pessoas que se acham os moralmente certos, que tentaram me cancelar por algo que eu fiz e não viram o problema nesse cara. Olha o resultado aí pra vocês, tá bom? Tá bom, galerinha do Twitter que amam falar sobre mim? Olha o que o cara fez. Talvez a culpa e o problema não tá em mim. E sim em vocês. Tchau. Tchau.